Trânsito Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Macrovision Home Theater e Automação Bedding Essenza Casa e Jardim Favorita Botique Quintino La Tabla Interiores One Imóveis de Luxo System Box Projetos em Vidros Espaço Moldura Minuto E Elite Design Bom, eu estou aqui com o Heitor Bergamini Diretor da Moldura Minuto E agora, frente de um novo projeto Que é ArtShot Galeria Então, Heitor, muitas novidades Agora, final do ano, já cheio de novidades Já para 2017 Qual é a iniciativa que você está trazendo Para cá, para esse espaço? Sem dúvida Nós estamos trazendo agora aqui para o mesmo espaço Uma nova galeria Uma galeria independente da moldura Mas é uma galeria de fotos Então, nós temos aqui catalogados 72 fotógrafos nacionais Todos eles de renome nacional e internacional Todas as fotos são catalogadas Todas as fotos são com certificado de autenticidade Todas as fotos são numeradas e com antecedentes Então, quem compra uma foto aqui Ele tem a certeza que está comprando realmente uma obra de arte E que é única Então, essa é uma das grandes novidades A segunda grande novidade que nós estamos trazendo É a impressão das fotos Todas as fotos são impressas em plexiglass Ou, antigamente se falava em acrílico O plexiglass, na realidade, é um acrílico melhor do que o antigo acrílico Então, as fotos podem ser no tamanho que o cliente escolher Dentro das medidas Elas vão de 1,20m, 1,30m até 1,60m E você escolhe a foto e imprime no tamanho que você quiser E no acabamento que você quiser Seja ele em acrílico ou diretamente no alumínio Então, você pode também imprimir em alumínio O que dá uma textura e um acabamento para a foto Bastante diferente e muito bonito Vale a pena olhar Heitori, é uma arte fascinante, encantadora e acessível É super acessível Os preços são realmente convidativos É uma arte que vem crescendo no mundo todo A fotografia cresce no mundo E aqui no Brasil, principalmente Nós estamos descobrindo os fotógrafos, os artistas Os artistas fotógrafos, acho que nós estamos descobrindo E a gente está conseguindo trazer tudo isso para dentro De alguns pacotes e de alguns serviços bem acessíveis Por exemplo, nós temos uma linha Que ela é totalmente voltada para presentes Então, são quadros pequenos São quadros pequenos, gravados em alumínio Ou plexiglass, o acrílico E você recebe já dentro de uma caixa De presente, uma caixa do tamanho de presente Para você presentear uma coisa linda Uma obra de arte e num preço extremamente acessível Então, é uma outra novidade muito bacana Que nós estamos trazendo também E eu tenho certeza que o público de Porto Alegre vai comprar a ideia Bom, agora eu vou conversar com o fotógrafo de publicidade Raul Krebs Raul, um dos convidados para participar aqui Dessa iniciativa do Heitor Bergamini Eu queria saber, assim Qual tipo de trabalho trouxe para cá Porque eu acho que deve ser difícil, né? Para um fotógrafo conseguir eleger uma foto para expor Na real, é difícil mesmo, assim Porque quando a ArtShot me convidou para ser um dos fotógrafos Eles têm um nicho bem específico de mercado Então, eu tenho que pensar muito bem Eu ainda não consegui definir totalmente o escopo Assim, do que eu estou mandando Eu mandei umas fotos de séries mais... Que eu ainda estou trabalhando nelas, assim Então, eles já começaram a vender Não, meu trabalho no estádio não dá para vender em galeria, né? Enfim, mas são fotos mais pessoais mesmo, né? A que está aqui que mais vendeu, na real, até agora É uma foto de um lugar vazio, mas que ele funciona para outras coisas É um bar, um estúdio de gravação, de ensaio de bandas e tal E eu costumo fotografar esses lugares, assim Que são funcionais, mas estão vazios em algum momento A questão da arte comercial e como colocar isso de uma maneira acessível É, bem... O ArtShot tem essa pegada, assim, né? Porque as impressões são muito bonitas O metacrilato é um material muito bonito e resistente, adorável E o preço não é um preço alto, assim Esse é o grande gol da ArtShot, assim, que eu vejo, né? Bom, eu estou aqui com o fotógrafo Eduardo Carneiro Está há mais de 20 anos no mercado de moda e publicidade É agora aqui, expondo na ArtShot Galeria É uma grande iniciativa, né, Dudu? E eu queria saber, então, qual foi o trabalho que tu trouxe E como é que tu se inseriu nesse projeto do Heitor? Esse projeto da ArtShot começou lá em São Paulo E teve uma curadoria deles E me convidaram Tem três fotógrafos aqui de Porto Alegre Que estão participando do portfólio de fotógrafos da Galeria Que são 73 E eu apresentei um trabalho Que é uma série de imagens De balé E aí esse trabalho foi aceito pela curadoria E eles começaram a vender lá em São Paulo Agora tem a ArtShot em Porto Alegre Que bom, né? Para os gaúchos Porque é um acesso muito legal a essa arte E nós estamos introduzindo mais outras séries Agora até o fim do ano É uma tendência que está chegando recentemente em Porto Alegre Mas que já é uma tendência mundial, né? Essa coisa da fotografia em casa É, a fotografia como arte na decoração de interiores É muito forte lá fora, já há alguns anos E aqui agora está todo mundo Se deu conta o quão bacana é Tu poder pôr uma foto de um artista Que tu pode conhecer Que tu pode conversar com o artista E saber a história daquela foto É muito legal Transe Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Macro Vision Home Theater e Automação Bedding Essenza Casa e Jardim Favorita Botique Quintino Latabla Interiores One Imóveis de Luxo System Box Projetos em Vidros Espaço Moldura Minuto E Elite Design Betty icher од Boa 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 Tchau.